Música Música Chega, pera, eu vou ser de... não, vai ter que ser... Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela Eu sou o Gabe E no vídeo de hoje a gente vai fazer o tão esperado Tour pela nossa casa Finalizada Finalmente, hein? Finalmente, pra quem não lembra A gente se mudou pra cá no finalzinho de fevereiro Dia 29 de fevereiro Por aí? Eu acho que foi Comecinho de março, finalzinho de fevereiro E aí a gente fez um tour no nosso primeiro dia morando aqui A casa tava toda vazia A gente tinha muitas expectativas E a gente achava que a gente ia decorar de um jeito A gente acabou decorando de outro Muitas coisas mudaram, muitas coisas aconteceram As pessoas devem estar pensando, nossa, Gabriel é um mal baixinho Pois é, olha que vacilação Na verdade eu tô em cima aqui do degrau Eu que sou baixinha E aí o vídeo de hoje a gente vai Mostrar pra vocês como é que ficou a nossa casa Depois de finalizada, é isso aí Opa, bacana Essa daqui é a nossa porta de entrada E assim que a gente entra A gente vem pra esse lugarzinho aqui, ó Que eu decorei desse jeitinho aqui E aí assim que a gente chega da rua A gente vai tirando, tipo, uma chave, carteira, bolsa E a gente deixa tudo nesse móvelzinho aqui Então aqui é onde joga, tipo, carteira, chave E tudo mais Tudo mais Aí aqui embaixo eu sempre deixo a minha bolsa aqui Que fica fácil de pegar e sair E aqui embaixo ficam os nossos sapatos Tipo, sapatos que a gente usa muito E que a gente não quer ter que ficar guardando lá em cima Então, sei lá, chinelo O tênis que eu mais uso Eu deixo tudo guardado aqui dentro E aqui tem, tipo assim, álcool em gel Tem uma vela e uma planta Ah, tá E é isso Aí agora a gente vai aqui pro resto da casa Uma das coisas que a gente falou pra vocês Nesse outro vídeo É que essa casa aqui não tem muito storage Não tem muito lugar pra gente guardar tralheira, sabe? Então a gente teve que, tipo assim, improvisar Eu tinha que mostrar pra vocês no outro vídeo Que aqui tem três portas Tem essa, tem aquela e tem aquela Essa daqui eu tinha falado pra vocês Que era a casa de máquinas Então, ó Olha o que temos aqui Um negócio do ar-condicionado, se eu não me engano É Mas aí a gente teve que improvisar E aí o que a gente fez foi Colocar um monte de coisa ali Tipo, nosso aspirador de pó fica ali Caixa de produtos, tipo assim Que a gente não quer jogar fora a caixa Mas não tem onde colocar A gente coloca aqui também Tem a cadeira ali Acho que nem dá pra ver direito Porque é muito escuro ali dentro Mas aí a gente usa esse cantinho aqui É praticamente o quarto do Harry Potter, né? Embaixo da escada Olha os degraus ali E aí a gente usa pra guardar Essas tralheiras ali dentro Aí aqui A segunda porta É o banheiro O lavabo Vai lá, Gabriela Da outra vez fui eu que entrei Agora é você Uuuu Nosso banheirinho Maneiro Nosso banheirinho A gente colocou o tapetinho vermelho Negocinho vermelho ali Aí aqui a gente Uma coisa que a gente não sabia Que a gente ia fazer Agora a gente tem duas escovas de dente Ah, é verdade A gente escova o dente lá em cima E aqui embaixo também Pra manter os dentes limpinhos, né? Sempre A gente percebeu que como a gente trabalha Muito aqui embaixo A gente ficava com preguiça De subir pra escovar o dente Depois do almoço Lancho Isso aí A gente acabou comprando o negocinho Agora a gente tem escova de dente aqui E lá em cima também Aí de cá tem o vaso Ó, tem uma plantinha bonitinha ali A gente botou esse quadrinho aqui em cima também Ah, verdade Verdade Um quadrinho com a banheirinha E aí tem um espelho Aí tem eu E aí tem o nosso negocinho De colocar papel higiênico E esse aqui É o nosso lavabo Agora esse quarto aqui A gente dá até vergonha De mostrar pra vocês Gabriel Isso aí é tenso Ou Eu tava vendo o vídeo Aí no vídeo a gente fala tipo assim Ai não A nossa casa não tem máquina de lavar e secar Mas é muito bom Porque veio com cômodo só pra isso E aqui tem o encanamento É, tem a conexão A gente paga a mais no aluguel Por ter essa conexão E a gente não cruzou Pois é A gente ficou super afim de comprar uma máquina de lavar e de secar Quando a gente se mudou Já tem o que é tipo Quatro meses Que a gente se mudou E até agora Não, e nem vai Nesse vídeo inclusive Eu falo assim Ai a gente tem que resolver isso o mais rápido possível Porque ai imagina A gente tem que lavar roupa fora de casa O que a gente faz há quatro meses A gente lava roupa fora de casa A gente lava roupa fora de casa E vai continuar assim Porque que preguiça de ter que comprar o negócio Colocar aqui Instalar Ai Pois é A gente vai ter que se mudar também daqui a algum tempo Provavelmente Pois é Tipo ai não Que desnecessário Sabe E ai Lembra que eu falei do storage Pois é Que tá sendo o nosso storage também Porque a gente tem muitas caixas Tudo que a gente compra a gente guarda a caixa E depois de muito tempo a gente vai jogar fora Então gente Não repara a bagunça Se preparem Se preparem Olha esse situ Meu Deus Olha tudo isso gente Ai Ai não Eu vou até fechar Porque É muita bagunça É muita bagunça Mas tipo Não tem como organizar isso daqui Não tem como Pois é Essa é uma caixa que a gente precisa no futuro Talvez Essa é uma caixa 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 Mas a gente se arrumando Nossa própria bagunça Esse aqui é o único cômodo Quase no lado da casa E uma coisa que não mudou é É a porta requer um pouquinho De atenção especial A porta não fecha Só eu sei fechar ela na real Desisto Desisto Assim ó Aprende com o mestre Tem que fazer assim É levantar aqui um pouquinho Uou 4 meses Vai editor Coloca aí o óculos na cabeça dele Não me dá trabalho extra não filho Ai beleza Vocês já devem ter se perdido Mas ok Aqui está a entrada da casa A porta está de cá Então a gente entra aqui Aí tem essas três portas de cá E virando para cá Seria a nossa sala de jantar Correto? No começo era No começo era Nesse primeiro vídeo Inclusive a nossa mesa estava aqui Eu acho que esse cômodo aqui Foi projetado para ser uma sala de jantar Até porque a cozinha fica bem aqui E tem esse espaço perfeito Faz sentido né Você coloca a mesa de jantar aqui Está do lado da cozinha e tal Pois é Só que o que eles não contavam É que a gente é youtuber Eles não contavam com a sua astúcia né Com a minha astúcia e nem a sua Pois é A gente é youtuber gente Então a nossa casa Tem que ser uma casa funcional Que seja bom para o jeito Que a gente trabalha A gente trabalha dentro de casa Então aqui não é a nossa sala de jantar Aqui é o nosso Home Office Já tem vídeo aqui no canal mostrando Tipo a gente montando tudo isso aqui A gente foi lá com vocês Comprou a mesinha Comprou a outra Comprou o negócio E a gente resolveu manter desse jeito mesmo E aí a gente vai sempre apresentando coisas né Tipo ah Mostra o seu quadro Vai Gabriel Aqui do meu lado Aqui do meu lado eu comecei a dar uma incrementada já Aquele bagulho ali já estava antes né Que a gente já tinha botado para decoração Mas aí eu comprei esse quadrinho aqui do Homem-Aranha E eu comprei esse quadro aqui Que são vários rappers Vários rappers que eu curto pra caramba Quem não sabe eu gosto de rap E aí tipo para combinar bastante Tem o meu Homem-Aranhazinho ali Também minha canequinha do Homem-Aranha Que bacana e tal É porque assim A gente terminou a decoração Mas a gente nunca vai parar de comprar essas coisinhas É isso aí não acaba né Que isso Preciso beber água Ah tá E assim Tá finalizada a nossa casa Mas a gente ainda vai ficar comprando Uma decoraçãozinha aqui Outra ali Até porque a gente gosta de ficar mudando as coisas dentro de casa É essas coisas nunca acabam né Nunca acabam A gente foi o Gabriel para comprar mais quadrinhos Para colocar ali Coisas que não sejam de Homem-Aranha Pois é eu já tenho uma Caneca do Homem-Aranha Um Funko do Homem-Aranha E um quadrinho do Homem-Aranha ali Eu acho que já deu de Homem-Aranha por enquanto Será que é viciado? Um pouquinho E aqui do meu lado eu coloquei o Mickeyzinho Meu Funko maravilhoso Aí tem a caneca que fica apoiada nesse negocinho Para proteger o móvel A gente coloca a arruinha aqui Meu computador Plantinha Minha área eu não mudei muita coisa não Não você botou aquela plantinha ali Aquilo é novo? Não já tava Já tava Então tá bom Não mudou nada Enfim ficou assim mesmo E aí o legal daqui É aquilo que eu já tinha falado para vocês antes Que daqui a gente consegue ter uma vista do lago Porque tem um lago ali no fundo Pois é Não sei se vai dar para vocês verem por causa da claridade Mas depois a gente vai lá mostrar para vocês E aí tipo a gente trabalha olhando para a vida lá fora É muito bom né Porque tipo assim No começo quando a gente se mudou O nosso office ficava lá em cima No quarto Era muito ruim A gente ficava com a mesa de frente para a parede Olhando para a gente olhando para o nada assim só para a tela Ficava trancado no quarto o dia inteiro Agora a gente fica aqui embaixo tem mais vida A gente vê o povo passando ali Vê os passarinhos Vê os esquilos Acho que essa foi uma das maiores decisões que a gente já tomou Tipo nessa casa Sim concordo Porque antes tipo a nossa sala ficava aqui embaixo E o nosso trabalho ficava lá em cima E aí se a gente não descia para nada A gente comia lá A gente Sei lá Porque a gente fazia tudo lá Porque a gente trabalha o dia inteiro E aí depois que acaba de trabalhar A gente vai descansar aqui a dormir Ou jogar um videogame Alguma coisa assim Que era tudo lá em cima Então a gente passava o dia inteiro lá em cima no quarto Era horrível E agora a gente passa o dia inteiro aqui A gente só sobe mesmo para dormir Para tomar banho Ou para assistir um filme na nossa sala de filmes Porque sim temos uma sala de filmes E já vamos mostrar isso para vocês Logo logo Aí agora a gente vai aqui para a parte da cozinha Essa daqui é a nossa cozinha É uma das coisas mais bonitas que a gente tem na nossa casa Aqui tem a nossa geladeirita Que já veio com o apartamento Ali tem os nossos eletroeletrônicos Eu adoro essa palavra Eletrodomésticos Eletrodomésticos Eu sempre erro Eu sempre erro Enfim Eletrodomésticos Sei lá Comida Armários Isso aqui tudo vocês já viram no outro vídeo Na cozinha não mudou muita coisa A não ser tipo Sei lá Pano de prato É mudou também Os negocinhos Que era o arroz e tal Que foi coisa que a gente pegou de storage É ali Achei super combinando com a cozinha E é isso Muitas comidas E felicidades E agora Estou adentrando O maior cômodo da minha casa Que é a minha sala de estar Era aqui que ficava O nosso sofá antes E a gente mudou tudo Hoje em dia Fica aqui A parte de jogos Que a gente joga E assiste televisão ali E aqui atrás Ficou a nossa salinha de jantar Ficou tão bonita Acho que essa daqui É a minha parte preferida da casa Ficou muito bonita Com as plantas Com a cadeira Sim Eu acho que eu nunca mostrei finalizada Então vou mostrar com detalhes agora Então aqui ficou a nossa mesinha Já tem vídeo sobre isso daqui Tudo no canal E uma coisa diferente Que a gente fez Foi colocar essas plantas Penduradas aqui Eu era a pessoa Que não gostava de plantas Dentro de casa E hoje em dia Minha sala parece um Uma floresta amazônica É Pode ser também E aqui tá a mesinha Cadeiras amarelas Gente Eu nunca imaginei Na moral Eu nunca imaginei Que a gente fosse ter Cadeira amarela Na nossa sala Nem eu Nem eu Muito, muito, muito louco Mas eu gostei demais De como ficou A gente combinou Aí combinou amarela Aqui amarela Em preto Branco Ficou super legal Foi super escolado E combinou também Com as suas pantufas Ih, minhas pantufas do Minion Enfim Aí colocamos esses espelhinhos Aqui na parede Outra planta Do lado de lá E aqui no final Tem só uma mesinha É, nesse canto E não mudou muita coisa A gente tinha tentado Colocar Aquele biombo Só que não ficou Muito legal Ah, eu não gostei Tipo, eu gostei Na hora E no dia seguinte Eu olhei E pensei Ah, melhor não E aí eu desisti Enfim Aí vindo pra cá Tem a nossa sala Com o nosso sofazinho Maravilhoso Cara, esse sofá Que é irado Esse sofá incrível Gente Deixa eu mostrar pra vocês Talvez você já tenha feito isso Mas eu vou mostrar de novo Porque ele é muito legal É um sofá de dois lugares Aqui você pode colocar Prato, copo E outra coisa legal É que ele vira uma cama Nossa Genial E também tem o outro modo dele Que é o meu preferido Que é assim, ó Ah, que é tipo assim É Meio deitado É, mais ou menos É meio termo, né É E ali é o nosso móvelzinho Da televisão Que a gente pintou No carro Você pintou, né Eu pintei de branco Todo de branco Ele era marrom escurão E agora a gente pintou de branco Pra poder combinar mais Com o climão da sala Todo branquinho e tal Bom, subindo agora pro andar de cima A gente começa a entrar aqui No nosso quarto Que é o lugar onde a gente dorme Não é mesmo, minha querida? É mesmo Temos dois closets É muito bom ressaltar Que a gente tem dois closets agora Na casa antiga a gente tinha só um E a gente tinha que dividir ele Pra nós dois E a Isabela tem roupa pra caraca Posso ser sincera? Pode Cabia melhor no outro Que era só um Do que esses dois aqui Você acha? Com certeza É dois pequenininhos Não sei Mas eu gostei de como ficou Porque a gente separa a sua roupa De um lado E de minhas roupas Do outro Eu gostei Ficou mais organizado Você não achou não? Pra você ficou Pra mim ficou meio apertado É porque você tem muita roupa, né Esse closet aqui realmente é um pouco menor Então essa parte de cá É o meu closet Eu deixo de cá as coisas maiores Vestido e tal Daqui tem camiseta Ali embaixo tem shorts Sapatos ficam aqui Não tá cabendo no caso, né? O sapato Mas tudo bem Você tem muita roupa Muitos sapatos Ai, meu filho, eu sou mulher Você tinha esse dinheiro todo Eu sou mulher Ah, é uma coisa que vale a pena ressaltar também Que a Isabela arrancou uma das portas São duas portas de high style Ela tirou uma delas Ah, não, muito difícil No outro vídeo, inclusive A gente fica, tipo, mostrando o struggle que é Sim, você fez toda uma encenação Os closets são minúsculos, gente É, não são tão grandes Quanto a gente gostaria que eles fossem Não são Vou fazer agora a demonstração De como o Gabriel pega Uma blusa que tá lá no fundo do closet dele Vai lá Nossa, vou vestir aquela blusa ali hoje Ah, como é que você faz? Tem que me espremer aqui um pouquinho Aí puxa o bagulho aqui E mete a cabeça aqui dentro Ué, Gabriel, mas você podia só ter Passado a porta pro lado de cá Então passa a porta pro lado de cá Ah, é verdade Então tá Vai passar outra porta Ah, tem outra porta Tem outra Agora você pega Agora sim Mas a calça tá ali em cima, ó Do lado de cá A calça que eu quero tá do lado de lado É, então pega Ah, entendi Ah, vai ser essa calça aqui Muito bom E aqui é o closet do Gabriel Sapatos ali embaixo E tals Bom, a parte que a gente dorme ficou aqui assim A gente já mudou a cama de lugar algumas vezes Mas a gente decidiu deixar ela aqui mesmo, né Eu tenho que contar um negócio Que eu queria ter pintado esse móvel de branco O Gabriel não deixou Pois é, esse daqui é o meu móvel Tipo assim, o meu criado mudo E ele é preto Só que o da Isabela é branco Ela acha que vai ficar melhor Se a gente pintar tudo de branco Mas eu acho que combina melhor O meu ser preto Porque a nossa cabeceira também é preta O que você tem a dizer? Ai, pra mim tinha que ser tudo branca Até a cabeceira tinha que ser branca Você que pintou ela de preto? Eu sei, mas agora eu quero pintar ela de branco Ah, meu Deus do céu Mas enfim, pois é A Isabela colocou umas fotinhas aqui Super bonitinho Colocou luzinha Love, laugh, love Clássico Esse bagulho aqui é novo Isso é novidade Isso aqui é novidade A gente tinha esse móvel Ele ficava lá no outro quarto Que a gente vai mostrar pra vocês daqui a pouco E a Isabela pintou ele de novo, né Dona Isabela Eu sou conhecida como a louca da tinta branca A Isabela pinta tudo de branco E aí a gente pegou ele Ele era marrom Pintou de branco E colocou essa terceira televisão Que a gente tinha sobrando aqui em casa Pra gente poder ver filme aqui na sala E a Isabela também colocou essas luzinhas aqui Mas isso daqui já é velho Ninguém me viu correndo ali Nem deu pra te ver Você é tão rápida Enfim, aí a gente queria colocar a televisão no quarto Pra gente assistir coisas daqui da cama Então esse móvel eu acho que deu perfeito ali E agora só falta decorar o restinho É, de repente colocar umas coisas ali nas prateleiras e tal E essa daqui é a sua pentechedeira, né minha querida Tá sempre em transformação Tá sempre em transformação Era outro espelho É, agora já é esse daqui Enfim Eu achei bonito assim Pra você ver se era com você Ficou bem grandão esse espelhão aqui Só que eu também gostava desse espelho em pé Do jeito que a gente deixava É, a gente costumava deixar ele aqui Encostado na parede Pra gente poder ver a gente de corpo inteiro, né Quando a gente se arruma Porque aqui, parceiro A gente é da moda A gente é de escola Então a gente tem que ver como é que tava o nosso outfit Só que aí Acabou que deu uns problemas aí E a gente precisou tirar aquele lá E deixar esse daqui Mas eu gostei Ficou bonitinho Ficou bem organizadinho Vem cá, Tom E ali é a minha pentechadeira É, ela tem quatro gavetas E cabe muita, 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 muita coisa aqui Aí eu deixo organizadinha desse jeito Aqui ficam coisinhas de cabelo Aqui ficam pincéis E aqui alguns produtinhos Oi Nossa, tem que limpar esse espelho, hein Pelo amor de Deus Tá super sujo Credo E aí aqui, gente, do quarto A gente tem uma bela vista do lago Olha que coisa mais linda Nossa, é muito maneiro É muito lindo Muito, muito, muito linda É o que mais vale a pena nessa casa Eu acho que é a vista Nossa, é muito boa A gente escolheu essa casa justamente por causa disso Sim, a gente tava meio na dúvida E no dia que a gente veio A gente viu esse lago A gente apaixonada Cara, essa casa tem que ser essa Sim, pois é E antes da gente ir pra sua parte da cama ali Eu só queria falar uma coisa O quê? Eu queria muito enfeitar o meu lado ali Porque não tem nada Tem só um pote de metal Que eu não coloco nada dentro Que eu comprei Que você comprou Eu queria botar mais umas decoraçõezinhas ali Mas ainda tem que ver isso mais pra frente Nós somos meio... Tem só quatro meses que a gente mora aqui Eu sou meio ruim de decoração Assim, eu não sei o que comprar Não sei como decorar as coisas Mas compensação Do lado da Isabela Tá muito maneiro ali Super descoladinho É, porque vocês também só querem comprar Homem-Aranha pra ficar pondo nas coisas Ele falou pra mim Que ia comprar o negócio do Homem-Aranha pra pôr ali Eu falei Aqui não E esse aqui é o meu móvelzinho Que eu uso Aqui tá o meu Kindle Aqui tá as coisas que eu mais uso No meu dia a dia Gente, esse negócio é incrível Negócio de unicórnio Enfim Aí tem uma revista ali Que é só pra encher linguiça E uma plantinha E um relógio Que não funciona É isso Só pra decoração Vai, mostra o banheiro Agora, mostra o banheiro Primeiro lugar que a gente decorou na casa Primeiro lugar Caraca, é verdade Cadê? Ai, que susto Eu achei que você tinha arrancado a cortina Não, não acho Mas é verdade Isso aqui foi o primeiro lugar Que a gente decorou na casa Foi A gente se mudou E a gente pensou Tipo, caraca O que a gente vai fazer pra decorar a casa A gente não tinha a menor ideia Não E a gente pensou Cara, vamos decorar o banheiro Vamos começar pelo simples Vamos começar pelo simples Porque o banheiro é fácil Não tem muita coisa pra colocar no banheiro Uhum Aí fecha aí pra gente ver Aí Ficou assim Olha só que gracinha A gente comprou Na verdade a ideia Era deixar o banheiro Com esse tema meio Branco, cinza e verde Isso Então a gente comprou Esse bagulhete aqui verde Aí A toalha é branca Tapetezinho é cinza Aí esse bagulhinho aqui de mão Sabonete, por exemplo É verde também Pra combinar com a A cortina Bem legalzinho É, a não ser Quando eu invento de pegar Tipo, uma toalha rosa Tipo, aquela E não combina com nada Mas tá ok A gente comprou uma toalha verde só pra isso Sim Pra usar nesse banheiro Mas de vez em quando não tem como Às vezes ela suja Tem que botar pra lavar É, pois é E aí é isso Esse é o nosso banheiro Eu achei ele bem legal Eu também gosto dele E uma coisa que eu acho que vale a pena ressaltar A diferença entre esse banheiro e o de lá Que a gente tem um segundo banheiro Um terceiro, né? É o terceiro? A diferença entre o terceiro banheiro que fica ali no corredor É que esse daqui Ele é um box Aqui nos Estados Unidos é muito comum O banheiro que você toma banho A parte de tomar banho mesmo Ser uma banheira já tipo Meio que inclusa na parede ali E aí tipo Eu detesto tomar banho e banheiro Eu detesto Então tipo assim Ele ser um box assim Putz, eu sou apaixonada nesse banheiro Sério, eu não entendo O Gabriel é muito brasileiro Porque no Brasil Não, você não é brasileiro Porque no Brasil A gente tem esse banheiro normal E a gente fica querendo Sonhando em ter uma banheira Eu não sonhei em ter banheira não Eu sempre sonhei em ter uma banheira Agora a gente tem E ele não usa Não, eu não gosto de banheira O problema é Como a gente usa Esse quarto aqui E esse banheiro como principal Eu acabo não usando a banheira também Pois é Eu tenho banheira em casa Eu não uso Eu adoro Enfim Só queria deixar esse detalhe mesmo Mostra ali o nosso negocinho Que a gente coloca os bagulhos Ah é, a gente também tem esse bagulhete Que eu vou colocar Tipo O shampoo está meio caído ali Meio acabado Por isso você está me escondendo, né? Eu queria que ninguém É, a gente deixou shampoo, condicionador Bucha Creme de cabelo Então esse aqui é o outro banheiro Isso é bem sincera com vocês Eu não uso esse banheiro não Pois é Eu raramente uso ele também A gente usa de vez em quando Tipo A intenção era Arrumar ele todo bonitinho Pra gravar vídeo Eu achei que eu ia gravar vídeo aqui Sabela, quem grava vídeo no banheiro? Não sei Tipo Visiozinho de cabelo Mas eu não faço tipo de vídeo Pois é Tipo Challenge pro Instagram O que? Não Porque é um fanpad Eu não sei o que faço na minha cabeça A gente viajou muito Quando a gente veio morar aqui Mas enfim Aí o tema desse banheiro Era pra ser todo bonitinho A rosinha Tem esses quadrinhos Tem esse treco aqui Do mapa de Paris Em dourado Tem uns patinhos aqui Boniquinho É um sabonete de pato Muito fofo Mó maneiro E aí é isso Esse é o outro banheiro Aí esse aqui tem a banheira aqui Ó É, esse daqui Eu não curto muito por causa disso Porque tem a banheira Mas a maioria dos banheiros americanos São assim É difícil você encontrar um que seja Daquele que eu vou lá Pois é Eu acho que só em casa de rico mesmo Que eles tem a banheira tipo No banheiro E é separada ainda A banheira não é assim É verdade Construída na parede No chão Ela é separada É verdade Só que aí tem que ser uma casa De uma galerinha que tem ó Vamos então Para o nosso último quarto Então aqui É a nossa sala de filmes A gente pensou em fazer um quarto Super divertido Super colorido Com todos os nossos personagens Filmes Jogos Tudo que a gente gosta E a gente tem esse lado geek Pois é A gente tem esse lado meio geek mesmo Não pode negar Não tem como Então tipo assim Esse quarto também é a realização De um sonho Porque eu tenho um monte de funko Gente Aqui é a parte da televisão Olha esses funko Gente Eu nunca imaginei que eu fosse ser Tanto funko na minha vida A gente contou Esses dias Eu acho que são 27 Ou 28 Eu acho que é mais Eu acho que quase 40 Não é não É não Eu acho que é 28 Mas anyway Não sei Talvez seja mais Não lembro Eu tenho muito funko Muito, muito, muito Tá, mas é mais de 25 E menos de 40 Enfim Mas anyway São muitos funko São muitos Quando eu morava no Brasil Era meu sonho ter Esses bonequinhos aqui Gente Era meu sonho Eu juro pra vocês E agora eu tenho de praticamente Todos os personagens da Disney Eu tenho uma parte aqui Gente Que é só de Harry Potter Quem me conhece Sabe que eu sou apaixonada Por Harry Potter Então eu fiz o cantinho De Harry Potter Porque gente Sério É uma paixão assim De muitos anos Tem aqui a cômoda Toda pintada Com as cores das casas Tem os funkos Tem as cartas De Hogwarts voando Tem o médico Ali em cima As varinhas que eu fiz Sério Harry Potter É uma paixão grande Tanto minha Quanto do Gabriel E é por isso Que temos o pôster Do Harry Potter Esse pôster aqui Acho que foi uma das melhores compras Que a gente fez Pra esse quarto Mano Sim É muito lindo É muito lindo Olha isso gente Olha essa cor Olha essa qualidade Incrível E aí a gente colocou Vários pôsteres de filmes Que a gente gosta A gente ainda quer comprar mais É aquilo que eu falei Nunca vai acabar A gente vai comprar mais coisa ainda Enfim Nunca tem como você Terminar de decorar sua casa Eu acho Sempre tem alguma coisa Que você acha legal Um quadro Até porque tipo A gente quer mudar A gente quer decorar Enfim Aí eu coloquei as orelhinhas Da Minnie ali em cima E eu ainda acho Que tem mais três Guardadas aqui dentro Então tem que comprar Mais três pôsteres Pra colocá-las em cima Aí aqui é o nosso sofazão gigantesco Como eu falei pra vocês antes Esse sofá ficava lá embaixo Mas a melhor coisa que a gente fez Foi subir ele aqui pra cima Ficou muito legal E ali tem a partezinha do abajur Acho que eu nunca mostrei essa parte Mas também tem personagens De A Bela e a Fera Bem ali ó Eu amo A Bela e a Fera Muito, muito, muito lindinho né E aí esse daqui é o nosso quarto De assistir filmes Só pra deixar claro Enquanto você ia falando aí Eu fui contando os fungos Tem 34 fungos Mentira Sem contar com os pequenininhos Tipo assim Eu não contei com o Olaf Você não contou com o Olaf? Com ele 35 então Nossa, mas aí tem o Homem-Aranha Lá embaixo 36 É, tem o Homem-Aranha Isso E tem o Mickey 37 E tem também esse aqui Que eu não tinha visto 38 Nossa Eu te falei Quase 40 Tem o Porquinho ali da Moana 39 Você contou com esses aqui? Não, com esses não 40, 41, 42 42 Mano, Isabela de 5 anos atrás Não se preocupa Você vai conseguir ter todos os fungos Que você espera Isso vai se tornar realidade Mano, 42 fungos Que loucura Caraca, vai chover Caraca, vai mesmo Grande novidade Chove todo dia Cadê? Enfim, gente Pra finalizar esse vídeo A gente vai finalizar No lugar que mais deu trabalho Pra gente Quem acompanha a gente aqui no canal Já vai saber disso Que esse daqui, gente É o meu quintal Cheio de luzinhas em cima Com cadeirinhas coloridas Amarela e rosa A gente ficou muito fofinha Esse quintal E esse quintal aqui Já trouxe muitas felicidades Pra gente Muitos momentos legais E muitos momentos também Difíceis Então volta no canal A gente vai deixar todos esses vídeos Da casa linkados aqui E agora eu vou mostrar pra vocês A minha parte preferida da casa Que tem essa vista linda pro lago Essas mudanças aqui São recentes Então vocês já sabem, né Vocês já viram Aqui tem o nosso canteirinho Com nossas plantas Verdadeiras e maravilhosas Aí tem ali a churrasqueira Aqui tem a mesa Eu que pintei, gente A mesa, as cadeiras A gente tem tochinhas Que são essas tochas aqui Que ficam super bonitinhas De noite Quando ligadas E aí a gente tem Essas duas cadeiras aqui Que são espreguiçadeiras Pra gente deitar ali E ficar observando Essa vista incrível Da nossa casa Como eu falei pra vocês Isso daqui foi um dos maiores motivos A gente ter escolhido essa casa Todas as vezes que a gente vem Que a gente olha pra esse lago Dá uma tranquilidade Dá uma felicidade muito grande Porque é muito lindo Eu acho muito legal Ter essa proximidade com a natureza A gente vai ali A gente vê os patinhos A gente já viu lontra aqui A gente vê peixinho Enfim É muito, muito, muito legal Ter esse contato mais próximo Com a natureza É uma coisa que eu gosto muito E que o Gabriel também gosta E sendo bem sincero A gente não vê a hora de chegar o frio Pra gente aproveitar ainda mais nosso quintal, certo? Pois é, porque agora nessa época do verão É brabo ficar vindo aqui É impossível Tá fazendo tipo 42 graus todos os dias Mas ainda assim a gente vem E esses dias a gente fez churrasco Por isso que a churrasqueira tá aqui Enfim, gente Essa daqui é a minha parte preferida da casa Mas a gente fez tudo com tanto cuidado Com tanto amor Que tipo, eu tenho várias partes preferidas da casa Tipo, pra mim é aquela sala também dos filmes lá Ah, é Nossa, eu amo Toda vez que eu entro lá Eu fico feliz Porque eu vejo tipo Os personagens que eu gosto Os filmes que eu gosto Qual que é a sua parte preferida? Qual é a minha parte preferida? Não sabe? Eu acho que eu diria O quintal Provavelmente eu gosto de ser aqui Tipo assim, nessa época do verão É meio foda de ficar aqui, né? É muito quente Muito insquito Mas no geral Eu gosto muito de ficar aqui Tipo, quando a gente acende as luzinhas aqui em cima Fica muito bonito Será que dá pra ver? Segura aí, deixa eu ver Isso aí, vai lá Vou ligar Dá pra ver? Dá pra ver um pouquinho, né? Tá muito claro Eu ia até muito cedo ainda E é isso, gente Essa é a nossa casa É a casa que a gente mora aqui em Orlando Um mosquito quase querendo entrar no vídeo também, né? Né? Querendo ser os 15 segundos de fama Enfim, essa daqui é a casa que a gente mora aqui em Orlando É aqui que a gente passa todos os nossos dias A gente grava vídeo A gente trabalha A gente se diverte E eu queria compartilhar essa casa com vocês Porque isso daqui foi um sonho nosso, né? Foi, foi um sonho real Depois de a gente ter morado num apartamentinho Que, assim, ele era grande Mas que depois começou a ficar pequeno pra gente Agora a gente mora numa casa, tipo, de dois andares O que a gente sempre quis Que a gente já falou até no começo do É, da época que a gente se mudou pra cá Quando a gente fez o primeiro tour A gente falou que pra gente o significado de casa É um sobrado, né? Uma casa de dois andares Que foi assim que a gente foi criado Tanto eu quanto o Gabriel Pois é, então, tipo, sim A minha casa era bem menor do que isso É Mas ainda assim era uma casa de dois andares Então pra mim uma casa de dois andares É uma casa, tipo Sim, pra mim é muito clássico Tipo, ter uma escada dentro de casa É, pois é Eu acho muito, sei lá Parece que eu Não sei, é isso mesmo A sensação de casa É, é a nossa referência, né? De infância, nostalgia Pois é Mas é isso então, gente Eu espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu amo essa casa aqui Eu adoro todos os cômodos dela Eu adoro decorar Adoro mexer nas coisas E vocês veem isso aqui no canal, né? Porque a gente mexe nisso aqui pra caramba E a gente se dedica de verdade Pra fazer cada cantinho ficar especial E único e com a nossa cara, né? Mas, então é isso Obrigado por ter assistido esse vídeo Não se esquece de se inscrever aqui embaixo Que logo, logo A gente vai fazer uma loucura Vai ser uma super surpresa Que a gente tá preparando pra vocês Então se eu fosse você Eu não perderia Se inscreve aqui embaixo Dá um like nesse vídeo E tchau Até o próximo vídeo